Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e aqui nas câmeras meu amigo Gustavão. Hoje nós vamos falar de um assunto, na verdade nós vamos responder uma pergunta que muita gente me faz essa pergunta, inclusive meu pai me faz essa pergunta. Como é possível viver de arte? É possível viver de arte, mano? Então, vamos responder isso hoje pra vocês. Então galera, é possível viver de arte? Pois é, essa pergunta eu escuto sempre. Eu já trabalho apenas com grafite e ilustração desde 2010, 2011, por aí. Eu já faço grafite há mais tempo que isso, eu desenho a minha vida inteira, mas consegui viver mesmo, pagar todas as contas da casa, etc, etc, desde essa época. Realmente não é fácil. Obviamente que quem tem grandes ambições de ganhar muito dinheiro, etc, etc, talvez vai buscar um caminho um pouco mais certo. Mas o que eu sempre pensei na minha vida é eu tenho todas as chances de dar errado com o trabalho que eu não gosto. Por que não tentar dar errado com o trabalho que eu gosto? Não é verdade? Então eu resolvi arriscar um pouco. Lógico que não foi um passo no escuro. Eu me programei bastante, me organizei bastante, conquistei alguns clientes e aprendi a fazer bastante coisa antes de dar esse passo. Eu fiz faculdade, a minha faculdade foi de informática. Me ajuda bastante hoje porque eu também faço muita arte digital. Então, vamos lá, CB, como ganha dinheiro fazendo isso? Bem, tem várias formas de fazer isso. Hoje em dia, parte da minha renda vem das aulas que eu dou. Eu dou aula de desenho, dou aula de grafite também. Então parte da minha renda vem dessas aulas. Parte da minha renda vem de uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu ilustro livros infantis. E é uma coisa que eu adoro fazer, é muito bom. Ilustro algumas capas de livro também. Os livros infantis eu faço as ilustrações internas e os outros livros que são de textos e tal, Eu faço somente as capas, eu até peguei uns aqui pra vocês verem. Bem, tem aqui algumas capas que eu já fiz, né? De livros com textos internos, né? Eu, na verdade, eu já ilustrei umas oito ou nove, não mais. Ilustrei umas doze capas de livro, não estão todos aqui hoje. E já ilustrei livros infantis uns catorze ou quinze, mais ou menos. Eu tenho aqui também uns livros infantis que eu ilustrei todo o conteúdo, fiz a capa e o conteúdo. E eu gosto de usar técnicas diferentes. Isso é legal pela experiência que eu tive na minha vida desenhando com várias técnicas diferentes e tal, estudando bastante. Esse aqui, por exemplo, eu fiz só com Nuan Kim e usei a finalização com arte digital. Esse eu desenhei a mão, colori no Photoshop. Esse eu fiz todo em vetor. Então tem esse, eu fiz todo em aquarela. Ele é um livro todo feito em aquarela, lá dentro. Então, enfim, tem inúmeras técnicas, lápis de cor, estudo, que são experiências da minha vida. Experiências que eu fui, coisas que eu fui adquirindo, né? Conhecimento que eu fui estudando bastante pra ter, que eu aplico nesses livros hoje em dia. Além dos livros, eu trabalho com essa parte de criação de personagens, criação de logotipos, algumas ilustrações extras, não necessariamente para livros. E, claro, o trabalho que eu mais gosto de fazer, que é o grafite em si, né? Pintando painéis, customizando peças, etc, etc. Dá pra fazer tudo isso, mas é muito necessário se organizar pra fazer tudo isso. Eu sou muito regrado com os meus horários. Muita coisa eu faço na minha casa, a poucos metros da minha cama. Então eu preciso me organizar bastante pra preguiça não me vencer, né? Então, fruto de muito estudo, muita dedicação e muita responsa também, muita responsabilidade envolvida pra viver de arte. Mas não tem nada melhor que isso, gente. Eu vou falar pra vocês, trabalhar com algo que você ama fazer é muito bom. O resultado fica bom e sua vida fica muito mais completa. Eu já trabalhei com outras coisas, eu trabalho desde muito novo. Eu sou do interior do Espírito Santo. Eu moro no Rio de Janeiro hoje, moro em Petrópolis. Mas durante muitos anos, eu trabalho desde muito novo, durante muitos anos eu trabalhei com coisas que não eram muito o que eu gostava de fazer. Então, eu sei o quanto é duro isso. E pra mim, uma coisa muito dura é dizer que o happy hour no fim do dia é uma coisa boa. Meu amigo, se a sua vida se resume num bom happy hour, sexta-feira, sete horas da noite, tem algum problema. Tem alguma coisa errada. Porque você pagou cinco dias de trabalho na sua semana, quatro dias, cinco dias de trabalho na sua semana, pra ter algumas horas felizes no final da sexta-feira. A minha hora feliz é o momento que eu tô trabalhando. Minha hora feliz é quando eu tô dando aula de desenho. Minha hora feliz é quando eu tô pintando um painel, mesmo sujo de tinta. Essas são minhas horas felizes. E muitas vezes, no meu dia de folga, eu pego umas latas de spray, vou pra alguma comunidade, peço autorização pra alguém e pinto um muro. Então, eu faço, nas minhas horas de folga, exatamente o que eu faço quando eu tô trabalhando. Então, descubra o que você ama fazer e faça. Faça com carinho, faça com dedicação, porque é possível viver de arte, sim. Bem, já que eu falei um pouco aí de como eu faço pra viver de arte, de como é o meu trabalho. E, claro, se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho, pode dar uma olhada lá nas redes sociais. Olha no meu Facebook, Rodrigo Santana CB. Ou então no meu Instagram, CB Desenhos, tá? E, claro, não deixa de seguir também o canal Grafiteria, lá no Instagram, que é muito importante pra gente. Mas, dá uma olhada lá nos meus trabalhos, dá uma olhada no que eu já faço. E pra quem quer começar agora, você que não trabalha com arte ainda, mas sabe fazer arte muito bem, quer viver da arte, como é que você faz? Primeira coisa é ser muito responsável e estudar bastante. Eu nunca me acomodo, nunca fico acomodado na zona de conforto. Eu tô sempre aprendendo coisa nova, eu estudei bastante, por exemplo, pra fazer o livro de aquarela. Então, eu estudei bastante, treinei muito pra fazer o livro com lápis de cor. Pintar com lápis de cor é muita técnica, então, qualquer dia nós vamos fazer um vídeo aqui, inclusive, ensinando vocês a usar lápis de cor. Treino sempre com spray, tô sempre inovando, então você precisa estudar bastante. Não é porque você vai trabalhar com arte, que você sabe desenhar, que você vai se acomodar naquilo. Então, estude bastante, tá? Outra dica importante, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, eu fiz um vídeo aqui falando sobre como fazer orçamento. Então, eu dou muita dica ali de como fazer um orçamento pra arte, principalmente pra grafite, e como fazer um orçamento de um modo geral pra você ser profissional e ter um lucro em cima daquilo que você tá fazendo. Assiste esse vídeo que vale a pena pra caramba. E como vocês viram, eu faço muito livro infantil, né? Eu já tenho alguns livros publicados aí. E eu já tenho algumas editoras que eu trabalho, já tenho uma galera que eu conheço, já tenho alguns autores que me procuram hoje em dia, que já conhecem o meu trabalho, né? Mas, e se você quiser começar com isso, se você nunca ilustrou nenhum livro, como é que faz? Dá uma olhadinha na internet, tem um monte de editora que disponibilizam sites onde você pode se cadastrar, se cadastrar como ilustrador. Que daí eles colocam lá o job, e você olha, olha o texto, olha que tipo de job que é, e eles oferecem um valor por capa e um valor por cada página ilustrada, tá? Então, tem algumas editoras que fazem isso na internet, vale a pena, de repente, pra você criar um portfólio pra você se cadastrar, nem todas pagam muito bem, mas um trabalho inicial, às vezes, é maneiro. O primeiro livro que eu ilustrei na minha vida foi, se eu não me engano, em 2013, e eu não ganhei nada pra ilustrar, foi só pela experiência mesmo, e foi muito bom de fazer, e ele me abriu muitas portas, tá? Então, dê uma pesquisada aí na internet, eu sempre falo isso pros meus alunos, tem um site muito bom, que te mostra tudo isso, que chama Google, é só você pesquisar lá, tá bom? Entra lá, pesquisa, você vai achar, mas fica a dica aí, se cadastra nesse site de editoras, que pode pintar muitos jovens. Comece a desenhar, se você não tem portfólio, meu amigo, não importa quantos mil cursos você fez, se você não tiver portfólio, as pessoas não vão conhecer o seu trabalho. Comece a desenhar, se o seu Instagram é muito pessoal, abra um Instagram só com arte, e comece a postar desenho, comece a postar a tua arte, sabe? Posta o que você sabe fazer, faça com muito capricho ali, comece a postar bastante coisa, que aí as pessoas vão te achar também. Aprenda um pouco sobre redes sociais. Hoje aqui no nosso canal, tem o Gustavão, que faz a parte de filmagem e edição, e tem a Alicia, que ajuda a gente pra caramba com essa parte de marketing digital. Eu não entendo ainda tanto disso, mas eu tô me aperfeiçoando, tô aprendendo com ela e também tô pesquisando bastante sobre isso. Se você vai trabalhar com arte e ainda não tem grana pra pagar toda uma equipe pra fazer isso pra você, meu amigo, é você que vai ter que fazer. Então aprenda sobre isso, aprenda como divulgar o seu trabalho de uma forma correta, beleza? Essas foram algumas dicas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, entra aqui nos comentários, faz a pergunta, que a gente vai ter com todo o carinho do mundo responder aí pra vocês. Se vocês tiverem ainda dúvidas que possam gerar outros vídeos, fala pra gente aqui, que a gente vai gravar com muito carinho também. E essa foi as nossas dicas de hoje aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de verdade, dá o seu like, se inscreva no canal, se você tá chegando agora também, porque a gente tem sempre dicas importantes aqui. E, cara, compartilha isso nas redes sociais, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito feliz de ter acesso a essas informações que tanta gente briga tanto, inclusive eu, briguei muito pra conquistar essas informações aí. E aí quando o tio de vocês, a tia de vocês, o pai de vocês, como meu pai, perguntar, gente, é possível viver de arte? Você vai saber dizer que é possível e que você tá conquistando isso também, que é muito bom. Beleza? Então tamo junto aí, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É nóis, grafiteiria!